Uma festa que só se repete de 4 em 4 anos, um segredo guardado a 7 casos e finalmente é revelado para 3 bilhões e meio dos espectadores no mundo inteiro. Kleber, você certamente foi um desses que não desgrudou o olho da televisão, hein? Você está bem ligado, né Ana Paula? Pode ser também, você está bem ligado aí na abertura. Essa emoção que a gente conferiu hoje foi ainda um começo, porque tem muito mais vindo por aí. Nesse sábado, por exemplo, nós vamos ter o nosso basquete masculino estreando contra Porto Rico. O vôlei feminino joga contra a seleção do Peru e tem duas reais chances de medalhas para o Brasil. No judô, categoria peso pesado, Edimenti Silva, que pode ganhar a primeira medalha feminina para o país. E nos 200 metros, nada livre, Gustavo Borges é mais uma grande esperança. A Globo vai mostrar tudo para você, todas as emoções. O que a gente viu hoje foi só o colégio. Estadio Olímpico de Atlântica lotado. E no telão, a contagem regressiva para o início da grande festa de abertura dos jovens. Estadio Olímpico de Atlântica lotado. O estadio Olímpico toma conta de todas as partes do estado. Vendo o alto da matice. O som dos sambores. O som dos sambores. Que tal das crianças. A planta marca um centenário das oligidas da Era Moderna. E a festa está à altura da grande data. Depois de Línea Música, bandeiras históricas americanas para a entrada do Unicidrião. O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Trezentas vozes cantam o hino nacional dos donos da casa. Uma típica festa americana. Tem tudo o que tem direito. Líderes de torcida, bandas e muita, muita dança. Com a participação dos 85 mil espectadores, Atlanta, a cidade-sede dos jogos, dá boas-vindas ao mundo. Com a saudação da Geórgia, o estado americano onde cita a planta. Depois do Unicidrião. São列 partidos do Bonaventon do Sol e da Lua. São列 partidos da adalah dança agü לחinho. Depois vem a tempestade e o renascimento, uma celebração no melhor estilo gospel. As sacerdotisas transformam o estádio olímpico no templo de Deus. Mas os espíritos dos jovens da era moderna voltam e surtem do centro do estádio, todos eles, de Atenas, a Atlanta. A delegação grega abre o desfile das 197 nações. Emoção, quando a equipe da Fortner, de Govina, entra no estádio olímpico. E lá vem o Brasil. O 28º país vai entrar no estádio. Joaquim Cruz, Douro e Los Angeles, Prata e Ceu, leva a bandeira. A última delegação, a dos Estados Unidos, leva o estádio à leitura. O presidente Clinton, mais clara, estão abertos nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Emoção, o estado inteiro engancheia o líder de direito civil, o pastor Martin Luther King. E o segredo mais bem guardado da noite, e talvez o mais emocionante da noite, o boxeador Muhammad Ali acende a pira olímpica. Boa noite e bom fim de semana para você. Boa noite e bom fim de semana.